Fala comigo galera do YouTube, beleza? Galera do YouTube, hoje vai ser um videozinho mais relax. Um videozinho pra eu entrar um pouquinho na sua mente e te explicar algumas coisas que seria até, mano, sem sacanagem, seria covardia eu não falar pra vocês. Galera, nessa minha trajetória de loja de suplemento, fazem aí 5 anos de caveira, né? Eu passei por muitas coisas, muitos erros, muitos erros, muito mais do que acertos. E eu desenvolvi uma inteligência emocional. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre inteligência emocional na loja de suplementos. Todos os problemas que a gente tem no nosso dia a dia e como a gente se comportar na maneira certa, ou seja, aonde depositar as emoções no momento certo, na hora certa. Na tomada de decisão, ou naquele dia ruim, o que fazer quando não tá vendendo nada. Claro que esse canal é destinado pro lojista de suplemento. Então se você é lojista de suplemento, seja muito bem-vindo. Se você não é lojista de suplemento, espero que esse conteúdo de algum jeito melhore a sua vida. Que essa é a minha missão aqui, tá? Antes da gente seguir pro vídeo galera, aqui embaixo tá o meu Instagram que é arrobaericcaveira. Me segue lá, tem vários conteúdos todo dia. Aqui embaixo tem um link do meu treinamento VDS. Se você tá com a sua loja estagnada, se você não aumenta de faturamento, ou se você não encanta clientes, se você não tá tendo uma recorrência, se os clientes não pedem pela sua marca, se os clientes não usam a sua marca, se você queria ter um posicionamento nas redes sociais, tudo que eu fiz na caveira tá no VDS, tá bom? E o link tá aqui embaixo com uma promoção imperdível pra você, no seu momento, beleza? Tudo aqui embaixo. Galera, vamos pro vídeo agora, né? Não tem jeito. Vambora! Inteligência emocional na loja de suplementos, irmão. Como base, você tem que entender. Eu... Repete comigo aí, repete comigo. Eu só vou, eu só vou focar naquilo que, focar naquilo que tem o controle, tem o controle, tem o controle. E nada mais, e nada mais. Repita isso comigo e vamos se aprofundar nessa parada na nossa loja. Cara, você às vezes tá num dia que não tá vendendo, você chamou o cliente, sabe aqueles clientes que vou esperar meu cartão virar, vou te chamar depois, mais tarde te confirmo. Irmão, várias objeções que não tá na tua mão resolver, não tá. Você não pode fazer nada, se você chamar mais ali o cliente é capaz dele sumir, dele te bloquear. Você tá naqueles dias, você tá ligado quais dias são, né? Você tá ligado, você tá ligado que todos nós temos esses dias, tá? E eu sou um cara muito ansioso, eu sou um cara muito ansioso, muito agitado. Inclusive agora eu tô até me policiando, negócio de tomar café. Porra, toda hora eu quero ali dar um golinho no café. Já vai chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero café! É... Isso aqui é uma porcaria... Quando eu vejo eu tô muito acelerado, tô me policiando e tô lendo livros, estou buscando. Só dando uma pausa, que é sempre bom falar. Eu leio livros, eu me capacito, mas tudo que eu falo aqui no canal é vivência. Eu vivi aqui e eu tô passando pra vocês. Tudo! Beleza? Não tem nada aqui que eu aprendi no livro e tô mandando. Aqui eu aprendo na prática e passo pra vocês o caminho, tá? Então galera, naqueles dias ossada que você às vezes fica surtado, angustiado, eu costumo dizer pra minha equipe aqui. Galera, dias de plantio e dias de colheita. Vamos lá, dias de plantio, dias de colheita. Se você não planta, você obviamente não colhe. Se você planta, tem um risco de você colher. Você pode colher ou não. Agora, se é o dia de colheita e você não plantar, no outro dia você com certeza não colhe. O que eu quero dizer com isso? Plantar todo dia, independente se tá tendo colheita ou não. O que é plantar? Pô, dei um exemplo aqui, mandei um audiozono no grupo aqui. Esse vídeo provavelmente tá saindo aí depois de um mês mais ou menos. Mandei um audiozono no grupo assim. Cara, tá naqueles dias, não tá acontecendo nada. Irmão, faz o seguinte. Pega todos os clientes que tu vendeu nesse mês ou de uma semana pra trás. Manda um audio, pô. Elogia. Manda um audiozono. Fala, pô, irmão, aí. Aqui é o Eric. Pô, tô passando aqui só pra agradecer, irmão. Só pra agradecer pela sua compra essa semana. Espero que você tenha ficado feliz, tá? Tô só dando um alô aí. Espero que esteja tudo bem. Tamo junto. Sabe o que que é isso? Um, focar no que tá no teu controle. Isso tá no teu controle. Dois, tu tá plantando, irmão. Esse cara, quando ele precisar de suplemento mês que vem, uff, você acha que você não vai ser um forte candidato pra ele comprar? Ah, pô, tu mandou uma mensagem pra ele. Isso tá no teu controle. Não tá acontecendo nada no dia. Chama tua lista de clientes, mano. Agrega, agrega. Faz um vídeo, faz um conteúdo. Escreve uma estratégia. Porque a gente, às vezes, fica paralisado. E se não tiver tendo colheita, a gente acaba não plantando. E se a gente não plantar, não vai ter colheita no outro dia também. Também, também, simples assim. Colheita, risco do plantio. Sem colheita, sem risco de plantio. Ou seja, a nossa única opção é plantar todo santo dia. Todo santo dia. Tá bom? Então, de lojista de suplemento pra lojista de suplemento, foca no que tá no teu controle. Não tá no teu controle o cartão do cliente virar. Não tá no teu controle a decisão dele, por exemplo, vai conversar com a esposa e vai te dar a resposta. Não tá. Não tem o que você fazer. O que você pode fazer? Se pergunta, cara, o que eu posso fazer? Para plantar hoje, a fim de que amanhã eu tenha algum risco de colher. Mês que vem eu tenha algum risco de colher. Eu vou prospectar, eu vou chamar, eu vou ligar, eu vou mandar mensagem, eu vou elogiar, eu vou gravar uns conteúdos, eu vou gravar uns vídeos, eu vou escrever umas estratégias. Porque esse é o sentido. Foca no que tá no teu controle. E sempre pensa dessa maneira. O que eu posso fazer agora, a fim de que? Daqui a uma semana, minha vida fique mais fácil. A fim de mês que vem, minha vida fique mais fácil. A fim de, no primeiro, no semestre, minha vida fique mais fácil. É essas as perguntas todo santo dia, tá? Muitas vezes, cara, aqui tá parado. Imagina, parado aqui. Parou. Mano, às vezes eu fico aqui olhando na câmera, não entra ninguém na loja. Pô, atualiza o sistema, não entra a venda. Tô vendo todo mundo ali no telefone, todo mundo caçando venda, nada. Pô, mano, cara, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Fico maluco, normal, igual você. Igual você. Igual você, eu não sou nenhum perfeito não, irmão. Foi igual você. O maluco fala, meu irmão, o que que eu vou fazer agora? Pega um papel, uma caneta. O que que eu posso melhorar na minha empresa? O que que eu posso melhorar? Escrevo. Escreveu, já é meio caminho andado. Porra, maneiro, isso aqui eu posso melhorar. Não tava olhando pra essa porra. Vou começar a olhar pra essa parada, hein? Bate, bate, bate. Quando tu vê, acabou o dia. Tu ficou batendo na melhoria, ou seja, plantio. Faz esse exercício, não fica parado. Porque enquanto tu tá parado, teu concorrente tá com esse pensamento. Cara, vou fazer o que que tá no meu controle. E aí, amanhã você tem um risco de colher. E o amanhã que eu falo é semana, mês, ano. Tá? Então, foca no que tá no seu controle, irmão. Senão, você vai surtar. No início, é lindo. Quando você só vende, quando você compra e vende. Quando você começa a pagar aluguel, folha de pagamento. Tudo que uma empresa exige. Processos, reuniões, coisas desagradáveis. Você já começa a ficar maluco. Se você não tiver inteligência emocional, você surta. Você joga toalha. Ó, essa foto aqui. Eu tava passando pelo pior momento financeiro aqui da caveira, irmão. Pior. Fazem seis meses. Oito meses, sei lá. Foi mês cinco, então. Velho. Meio cinco, então. Esse vídeo eu tô gravando em fevereiro. Porra, deu um branco, mano. Aí, tá vendo? Inteligência emocional. Tem inteligência emocional, mano. Ficando maluco. Meio cinco até doze. Sete. Oito, nove. Aí, nove meses que tem isso aqui. Pior momento financeiro. As empresas todas ligando. Eu sem um puto. Mano, eu fiquei transtornado. Eu falei assim, cara. O que eu poderia fazer nesse momento? Eu vou tirar uma selfie. Vou imprimir. E vou colar aqui. Um dia, eu vou vencer essa parada. Isso vai passar. Eu vou olhar. Eu vou falar pra galera. Tudo passa. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Tamo junto. Se você curte o conteúdo aqui do YouTube. Se eu te ajudo de alguma forma aqui no YouTube. Espera só pra ver o VDS. O link tá aí embaixo.